Começar o dia já tomando aquele banhaço aqui, ó, mano. Ih, eu não tenho roupa de banho, né, mano? Deixa eu ver se eu não tenho roupa de banho. Não tenho roupa de banho, não é aqui, roupa. Roupa é aqui, ó. Não tenho roupa de banho, velho. True story, mano. Quem tá entrando na minha casa? Eu tô escutando barulho aí. Quem tá na minha casa aí? Que isso? Tô escutando barulho na minha casa aqui, velho. Que isso, mano? Que isso daqui, velho? Quem é essa pessoa, velho? O que você tá fazendo dentro da minha casa, mano? Arroi? Oi? Oi? Olá? Olá? Mano, eu vou ter que ligar pra polícia, velho. Tem uma pessoa na minha casa, mano. Eu não sei quem que é essa pessoa. Mano, do nada, mano. Aoba? 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 É sua essa criança... É sua essa criança que tá aqui dentro da minha casa, velho? É... Eu? É, tem uma criança aqui, ó, mano. Não é minha, não? Ué, tá aqui dentro da minha casa aqui, ó, mano. Eu acho que ela não sabe falar ainda, não, mano. Opa, entendi. Sei lá quem que é essa... Uxi, a criança sumiu, velho! A criança sumiu, mano! Que isso, velho! Que criança... Mano, a criança sumiu! Meu Deus, chama a polícia. Nossa senhora, velho. Que isso, mano? Tá maluco, velho. Rapaz. Eu vou trancar minha casa, velho. Toque, toque. Toque, toque, é uma... Oi, oi. Qual é o seu nome, rapaz? Meu nome? É Bigu. Ah, toque. Me chamou... Miau. Miau. Você chama Miau? Aham. Entendi. Beleza, Miau. Bom dia aí pra você, viu, Miau? Boa noite, na verdade. Tá de noite, né? Boa noite aí pra você, mano. Você tá maluco, velho. Só tem gente maluca nessa cidade, velho. Só tem gente maluca nessa... Mano, do nada... Do nada o Chaves apareceu. Deixa eu ver o que tá rolando aqui nessa cidade aqui, mano. Olha só, mano. Tá rolando um novo filme no cinema. Olha lá, mano. Vai estrear o Homem-Aranha no cinema, meus amigos? Acho que dá pra gente assistir esse cineminha aí, mano. Vamos no cinema. Deixa eu tomar meu banho, né, mano? Quando eu tomei meu banho. Deixa eu tomar meu banho aqui, velho. Cadê o meu aqui? Tomar banho, mano? Aê, pronto. Tomar um banho aqui, ó. Chubirondom, chubirondom. Chubirondom, chubirondom. Ih, eu não me troquei, velho. Deixa eu me trocar. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu me trocar aqui, mano. Preciso de uma roupa bonita pra ir no cinema. Deixa eu ver. Uma roupa bonita pra ir no cinema. Vamos ver. Uma calça bonita pra ir no cinema. Essa calça preta aqui. E eu vou com uma camiseta, deixa eu ver. Pra ir no cinema, assistir o Homem-Aranha. Eu vou de Naruto, velho. Eu vou de Naruto, velho. É isso. Vamos de Naruto no cinema, velho. Esse vai ser o nosso rolê. Vamos de Narutinho. Ó, tô entrando na minha casa. Tô escutando barulho na minha casa de novo, mano. Tô escutando barulho na minha casa de novo, mano. Eu vou de Naruto no cinema. Não tô nem aí, velho. A porta tá trancada. Deixa eu destrancar aqui, mano. Deixa eu pegar um carro aqui. Meu carro. Cadê meu carro, mano? Cadê o meu carro, velho? Por que o meu carro não tava aqui na minha casa, velho? Aí, pronto. Bora. Bora, 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 bora. Vamos no cinema. Vamos ver se vai tá passando filme, né, velho? Eu vi lá no Twitter que tava rolando cineminha, velho. Será que vai ter cineminha, velho? A ver se não tá vindo carro pra não atropelar ninguém. Ixi, tá passando uma bike aí. Oh, oh. Ixi, quase. Vamos na moralzinha. Vamos lá pro cinema. Tem uma polícia andando de ré ali, ó, velho. Que bom. Estacionar o carro no estacionamento aqui de Buenas. Chubirondon, chubirondon. Chubirondon. Vou estacionar no andar de cima. No andar de cima é mais legal. Chubirondon, chubirondon. Ixi, o carro atolou. Aí, foi. Eu vou parar do lado do carro da polícia aqui, velho. Deixa eu trancar meu carro, né, velho? Senão os caras é cheio de roubar carro aqui nessa cidade, velho. Que eu tô ligado que o pessoal rouba carro aqui, velho. Eu tô ligado que o pessoal rouba carro aqui, velho. Deixa eu pular. Ui! Vamos ver. Será que tá passando o Homem-Aranha? Será que vai ter sessão, mano? São duas horas da manhã, velho. Opa! Olá, galera. E aí, beleza? O cinema tá fechado. O cinema tá fechado? Por que o cinema tá fechado? Por que... O que é isso? Moço, você é meu pai? Você é meu pai, moço. Por que o cinema tá fechado aqui, moço? Você é meu pai? Quem? Você. Eu? Meu pai tá aqui. O que que aconteceu aqui no cinema? Por que que tá fechado, moço? Moço, você tem a cara do meu pai. É, você tem a cara do meu pai. Eu? Eu tenho a cara do meu pai. Tá fechado. Você é meu pai? Nossa, tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando. Eu não tô entendendo nada, velho. Deixa eu sentar aqui e ficar aqui de boa, velho. Eu não tô entendendo nada que os caras tá... Eu tenho certeza. Eu não sou seu pai? Eu não sou seu pai não, velho. Ele me abandonou. Ô, menino. Eu vou botar mal. Ô, menino. Menino. Tu quer ir pro parque? Ô. Leva ele pra delegacia, velho. Ele tá perdido, mano. Essa criança tá perdida aqui, velho. Ei, anda. Anda. Se tu não ir, eu... Mano, leva ele pra delegacia. Ele tá perdido aqui, velho. Tá bom. Anda, vai. Vai. Eu vou ser, velho. Eu mandou uma chunelada. Leva ele pra delegacia aí, velho. Leva ele pra delegacia. Tem que levar ele pra delegacia aí, mano. Não, não vou. É, ô, senhor. É... Acho melhor tu tampar o ouvidão. Que isso, velho. Que isso, velho. Tá atirando na criança aqui, velho. Tá maluco, velho. Tá atirando na criança ali, velho. Nossa senhora, velho. Que isso, velho. Que isso, mano. Atirou na criança, velho. Mano. Ô, policial. Ô, policial. O seu parceiro ali atirou na criança, velho. Ô, o seu parceiro ali atirou na criança, mano. Tá maluco, velho. O que foi? O seu parceiro ali atirou dentro da... Mano, atirou na criança lá dentro do shopping, velho. Do nada, mano. Vai lá ver, mano. Vai lá ver o que que é isso aí que tá acontecendo, mano. Vai lá, velho. Vai lá. A criança tá chorando lá, velho. Tá gritando, velho. Vai lá ver o que tá acontecendo. Minha nossa senhora, velho. O que que é? Não tem nada a ver na... Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. O que que eu fiz, velho? Eu não fiz nada, mano. Aí, a criança aí, ó. A criança aí. Ó a criança aí, velho. Que isso, mano? A criança aqui, velho. Machucou a criança aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vou pegar o carro, vou te levar... Calma aí, eu vou te levar pro hospital. Pera aí, cuida dele aí, cuida dele aí, moça. Cuida dele aí. Que isso, velho. O cara atirou da criança do nada, velho. Pera aí, dá licença aí. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra, 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 entra. Pode entrar, já destranquei, entra, entra. Calma aí, vou levar... Eu vou levar você no hospital, mano. Que pai, velho? Eu não sou seu pai, não, mano. Tá maluco, velho? Deixa eu te levar aqui pro hospital, mano. Calma, 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 calma. Pera, calma. Calma, pera aí, velho. Não, calma aí, mano. Sai do carro antes da hora. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá. Ai, pera aí, calma aí, mano. Calma. Atropelei a criança. Atropelei a criança que ele... Vai, entra, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Senta aí, senta aí, senta aí. Vou falar com o médico, mano. Senta aí, opa, médico, 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 médico. Médico, médico, médico. Aqui, ô, mano. Essa criança aqui, ó, ela foi ferida ali, ó Ela foi ferida, mano Precisa levar ela pra fazer exame lá em cima, mano Um médico sei lá o quê? Mano, leva ele lá em cima pra fazer os exames, médico Leva ele lá em cima, vai lá, criança Vem cá, criança, sobe lá Vai com eles Vai, sobe lá, velho Ele vai fazer os exames em você, mano Sobe lá, velho Eu não gosto de agulha Mas não vai ter agulha, velho Vai, leva ele lá pra cima Faz os exames nele lá, velho Nossa, tá muito confuso isso Tá muita gente falando ao mesmo tempo Bom, eu já deixei ele aí, ó Vocês cuidam dessa criança aí Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu trouxe ela pra cá, vocês resolvam aí Quem atirou nela foi o policial lá Vocês se resolvam aí Que isso, velho? O cara tá tudo falando um em cima do outro, mano Não dá pra entender nada, mano Eu só queria assistir um filme, mano Eu só queria ir no cinema, velho Do nada, velho Do nada, mano Gritando agulha, velho Eu só queria ir no cinema, velho Esse cara tá maluco, velho Deixa eu comer algum bagulho aqui Eu tô com fome, mano Deixa eu ir no... Cadê o restaurante? Eu lembro que tinha um restaurante aqui, mano Nessa cidade Eu lembro que tinha um restaurante aqui, mano Mano, essa criança de novo, velho Que isso, mano De novo essa criança, velho Que criança maluca, velho Ô, a criança tá lá, ó Tá maluco, velho Essa criança tá maluca, velho Cadê o restaurante, mano? Restaurante... Ali, 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 ali Mano, essa criança tá maluca, mano Deixa eu parar aqui o carro Tem ninguém nesse restaurante aqui pra atender, velho? Cadê os caras que trabalham nesse restaurante aqui, mano? Tem ninguém no restaurante pra atender, mano Deixa eu ver aqui Tem comida aqui, pelo menos, mano? Deixa eu ver se tem comida aqui, mano Tem que tomar uma coca Mano, não tem comida, velho Sei lá, vou comer Vou comer isso daqui, velho Tomar essa coquinha aqui, mano E comer esse negócio aqui Parece um sashimi gigante, velho É isso Eu pago pra quem, velho? Ah, não, mano Essa criança de novo não Não é possível, velho Pai? Que pai, mano Que pai, que pai Eu não sou seu pai, velho Eu não sou... Vou te atender Você não trabalha aqui, velho Sai daí de dentro, mano Eu trabalho Sai daí de dentro, velho Você não trabalha aí Não, trabalho Mano, vem Eu vou te levar pra delegacia Vem, vamos Eu vou te levar pra delegacia Vem, vem Aqui, viu? Viu? Ó Que isso, mano Aí, chegou Chegou aqui, ó Aqui, ó O dono do restaurante Aqui, ó Ó o dono do restaurante Oi O dono do restaurante Não sabe falar Eu tô maior que você Sai, vamos, vamos Vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai, entra aí Entra aí, vou te deixar na delegacia Vamos Eu tô maior grande pro carro Vamos embora Vou te deixar na delegacia Não dá não, não dá não Não dá não Sai do gol Quê? Alguém falou Como não? Pera, pera, pera Vamos, vamos, vamos Vou levar você pra delegacia, meu amigo Tu tá causando já na cidade Eu? Você que tá Eu não tô fazendo nada Você, você tava lá no cinema O policial atirou em você Eu te deixei no hospital Você fugiu do hospital Isso aí, isso aí já não é mais uma coisa pra eu resolver Isso aí que não é mais uma coisa pra eu resolver Isso daí é coisa pra polícia resolver Cadê os policiais? Oi Oi, policial 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 Oi, policial Policial Oi, policial 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 Tá me escutando, policial Eu tô preso Eu tô preso Socorro, socorro Eu tô preso Nossa senhora Policial, ó Resolve ali com ele ali, ó, mano Resolve ali com ele ali, ó Esse cara aqui, ó Tá causando na cidade, ó Resolve aí com ele aí, ó Resolve com ele aí Não tenho nada a ver com isso aí Ele ficar me seguindo aí Essa criança louca aí Eu vou embora, tá? Resolve com ele aí Que eu não tenho nada a ver com isso aí, mano Tenho nada a ver com isso aqui, mano Sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Mano, que criança maluca, velho Você tá maluco, mano Criança maluca, velho Do nada, velho Do nada Essa criança vai ficar só seguindo a gente, velho Vou pra minha casa, mano Chega Chega Não dá Não dá pra viver nessa cidade Só tem maluca nessa cidade, velho Só tem maluca nessa cidade, mano Eu vou ficar aqui de boa Eu não Mano, eu não quero mais, mano Não quero mais Vou até trancar minha casa, velho Aquela criança maluca vai me seguir de novo, mano Aquela criança maluca vai vir pra cá de novo, velho Não dá, mano Não dá, não dá Eu só queria ir no cinema Era só o que eu queria Ir no cinema Ficar de boa E, mano, surge uma criança do nada, velho Criança maluca Eu só queria ir no cinema